Item de número 5, processo número 48500-002589-2014-80, reajuste das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 12.783 de 2013, aplicáveis ao período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015. Relator, diretor, Heive Barros. O termo aditivo ao contrato de concessão de geração estabeleceu o regime de tarifa regulada para as usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação nos termos da lei 12.783 de 2013. Esse regime foi estendido para as prestadoras temporárias do serviço de geração nos termos da portaria MME 117 de 2013. A tarifa resultante é do cálculo da receita anual de geração, com reajuste previsto para 1º de julho de cada ano. Por meio da resolução homologatória nº 1572 de julho de 2013, foram homologadas as ragas das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013, para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, e fixada a tarifa associada às cotas de garantia física de energia e de potência. Em 28 de março de 2014, foi licitada a concessão da UHE 3 Irmãos, mediante a contratação de serviços de geração de energia elétrica, pelo menor custo de gestão dos ativos de geração, sobre regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia e de potência, conforme o artigo 8º da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013. Em 7 de julho de 2014, o processo relativo ao reajuste de 2014 foi amedistribuído. Por meio da nota técnica nº 043 de 2014, a SRG, em 18 de julho de 2014, realizou o cálculo do reajuste das RGs aplicáveis ao período de 1º de julho de 2014 e a 30 de junho de 2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na cláusula 6ª dos termos aditivos aos contratos de concessão referente às UHS que tiveram antecipado os efeitos da prorrogação de suas outorgas nos termos da lei nº 12.783, foi estabelecido que a concessionária Farajuis-Arague, homologada pela ANEL, pela disponibilização da garantia física em regime de cotas de energia e de potência da usina, A portaria MME 117-2013 estendeu a aplicação dessas regras às UHS em regime de prestação temporária do serviço de geração, utilizando-se para o cálculo das receitas anuais de geração os custos de gestão dos ativos de geração atribuídos nas portarias de delegação. Conforme o regime instituído, a RAG deve ser calculada considerando-se os valores do custo da gestão dos ativos de geração acrescidos dos encargos de uso e conexão, a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e os custos associados aos programas de P&D, alguns custos devem ser sua cobrança autorizada pela ANEL sem, todavia, integrarem a RAG calculada pela agência. São eles as contribuições ao sistema PIS e COFINS e a compensação financeira pelo uso de recursos hídricos. Segundo o cálculo realizado pela SRG, o reajuste médio das RAGs proposta é de 3,54% para as demais parcelas que acompanham a RAG. A tabela abaixo computa a diferença entre os montantes finais considerados em 2013 e em 2014. Portanto, são apresentados os valores das RAGs, da TF-CSE, do uso, da conexão, P&D, e as principais variações entre o período de 2013 e 2014, dando, finalmente, um valor percentual de 3,54%. Somando-se à expectativa da CFURH com o somatório das RAGs e dividindo-se pela garantia física contratadas em cotas, chega-se ao valor de R$ 30,26 por megômetro hora, que representa o preço médio de cobertura estipulado para a compra de energia nos processos das distribuidoras beneficiárias de energia em regime de cotas 4% superior em relação ao valor observado em 2013. As premissas e as justificativas dos cálculos das RAGs podem ser encontradas na nota técnica da SRG nº 043, de 2014. De acordo com as regras expostas, a RAG é reajustada até a vigência de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015. Caso alguma UHE em prestação temporária seja licitada nesse período, a RAG calculada deixará de vigorar a partir da transferência da operação para o vencedor da licitação, sendo efetuado o recálculo com base no resultado do leilão. Especificamente para a UHE Três Irmão, que já foi citada quando a assunção do novo titular, observadas as regras de transição previstas no edital, será definido o montante de RAG a que o concessionário terá direito, caso ocorra ainda nesse ciclo. Para a UHE Acuara Sinunis, dos modos do que foi praticado no reajuste passado, está se propondo a cobrança da receita da companheira da cidade do Amapá, até que essa usina se interligue ao Sistema Interligado Nacional. Caso haja a interligação ao SIN, prevista para setembro de 2014, e haja a realocação de suas cotas à demais distribuidora, a cobrança da receita deverá ser destinada às demais distribuidoras na proporção das cotas recebidas. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.002589.2014, dígito 80, voto por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783.2013, na forma da minuta anexa, com vigência de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclama de Cretoria decidiu por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783.2013, na forma da minuta anexa, com vigência a partir de 1º de julho de 2014, até 30 de junho de 2015. Próximo item.